Como está a vida de solteira? Estou me adaptando bem, com um prato só na mesa e a cama cheia de espaço para mim. Mas eu estou bem, dentro de mim está resolvido, era isso que eu queria. Eu também estou me virando bem agora, acostumando também com a vida de solteiro. E todas essas coisas que você falou, não sei se eu vou me acostumar bem, mas enfim. Acostuma. Coincidência a gente se separar na mesma época, né? As coisas sempre acontecem na mesma época, né? Para a gente, casamento, filho. Tantos anos de amizade, né? 23, 23, 24, né? Festas de aniversário das crianças, sempre essa convivência em família, né? Muitos acontecimentos. Lembra quando o Pedrinho jogou um bolo na minha cabeça? Eu lembro. Você todo coxinha, sujo de chantilly no cabelo. Patrícia, você acredita em destino? A vida é tão louca, né? Ela vai colocando pessoas na vida da gente. Tirando. É. É recíproco. Tantos anos de amizade, né? Tantos anos de amizade, né?